Mara, Mara. Obrigado. Antes de fazer o resumo de tudo o que foi dito sobre este vídeo, eu gostaria de atirar sua atenção sobre a pensão da soia. Há um pouco, o senhor Yard dizia que a lei, a força, a pertinência à a lei. Então eu gostaria de perguntar a questão de saber se uma força aveuglante, a pertinência à a lei? Não! Uma força aveuglante e criminela, a pertinência à a lei? Não! 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 Não!